... Olá irmãos, aqui é o Pastor Paulo Júnior, estou aqui no Seminário Batista Confissional do Brasil, e eu quero fazer um convite a você que deseja estudar teologia reformada, histórica, clássica, vem estudar no Seminário Batista Confissional do Brasil, se você quer mais informações sobre o conteúdo, a grade, vai estar aqui nesse vídeo, ok? Eu recomendo de todo o meu coração, Deus abençoe que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus, amém.